Fala baixistas, o que são dobo stop, o contrabaixo ou mini acordes de duas notas e tal? Cara, usa bastante na guitarra e no baixo, já com pastores, outros baixistas usam bastante. Como usar o dobo stop? Vou ensinar o passo a passo para vocês. Se você toca só, não consegue fazer um acorde ali, né? De poucas notas, cara, está faltando aí, você pode colocar mais coisa no seu groove, né? Então vamos colocar dobo stop? Antes, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder o conteúdo que postamos aqui, para você não perder nada. Então, inscreva aí, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vai ajudar muita gente. Deixe seu gostinho. Bora lá aprender dobo stop no contrabaixo. Então, o que é dobo stop? Ou acordes, duas notas aí e tal? É você pegar ali duas notas de intervalos diferentes. Geralmente, a guitarra usa nas cordas mais agudas. Por exemplo, assim, lá, né? Pode também pular uma corda. É diferente de você tocar assim, tá? Você vai puxar. Então, geralmente, é duas cordas só. Então, para você puxar assim, ó. Dedo polegar e o indicador para cima. Espeta. Belisca. Dobo stop é o intervalo, assim, de uma nota para outra. Já se resume. Mas, é claro que você não consegue tocar dobo stop em uma corda só. Por exemplo, fá e lá, né? Você tem que, então, pegar cordas separadas. Dobo stop. Arpejo. Dobo stop. Arpejo. Dobo stop. Geralmente, o dobo stop, você pega aqui a primeira, tipo, a fundamental. Embaixo, pega a terça mais aguda. Né? Então, por exemplo, um campo hormônio de sol maior. Já que o Pastores, né? Você também pode pegar, utilizando a fundamental e a sétima. Respeitando, né? O grau ali, por exemplo. Dó, sétima maior. Ré, sétima menor. Fá, sétima maior. Sol, sétima menor. Lá, sétima menor. Si, sétima menor. Não tem regra, assim, de qual nota você pegar. Pode pegar sexta maior. Sexta menor. E ré, né? E ré, né? O mais acostumado é tocar, pegar a terça. Tem gente que fala que pegar o dobo stop com três. Né? Aí não fica. Dobo já fala. Duas, né? Fica mais legal assim. No baixo, principalmente em quatro cordas. Não é legal você pegar, tipo, assim, uma corda embaixo. Sol, si. Fica feio. Aqui, mais ou menos, fica legal. Aqui fica legal. Então, o dobo stop é o intervalo de uma nota para a outra. Mas você pega em cordas separadas e de um jeito que não fica embolado. E aí? Vai da sua criatividade, entendeu? Respeitando o campo harmônico. Gostaram, pessoal? Agora você já sabe fazer o dobo stop no baixo. Basta colocar nos seus grooves. Quer ser a aula no VIP? Aprender o beabá do contrabaixo desde o começo? Site dominabaixo.com.br. Lá você vai aprender o curso do zero. Aula por aula. E ainda tem meu acompanhamento. É como se eu pegasse sua mão e colocasse para você tocar. Desde o fundamento. Tudo que eu aprendi nesses 23 anos de baixo, eu coloquei tudo mastigadinho para vocês. Tudo de grau de importância. Aula 1, aula 2. Eu não vou ensinar já para você slap. Então, você vai aprender todos os fundamentos para você não ficar perdido. YouTube é uma bagunça. Você não sabe qual vídeo assistir primeiro. Qual dica. Porque é assim mesmo. Tudo no YouTube é uma bagunça. No curso VIP, cara. Ali eu organizei as aulas. Não são os mesmos vídeos do YouTube, não. São aulas mesmo preparadas só para vocês, alunos VIP. Você vai aprender grooves, técnicas, improvisação, triades, estéticos, arpejos, campo harmônico. Tudo ali é o curso completo. Ritmos, partitura e muito mais. Se quer só no VIP, site dominabaixo.com.br. Está na descrição desse vídeo. Pode morar no Brasil ou em qualquer outro país. Adquirindo pelo cartão ou Pix, o acesso é liberado na hora. Você já coloca no seu smartphone ou computador e já começa a praticar. Surgiu dúvida, tem o nosso acompanhamento. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, então. Tchau. 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 Tchau.